Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa. Bem assim, que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha. Obrigada pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o uso indiscriminado de paracetamol. Tem muitas pessoas que estão tomando a vacina e apresentando reação. E aí elas estão acabando abusando, né? Elas acabam abusando do uso de paracetamol. Mas isso pode apresentar riscos. Já já a gente fala sobre isso, tá? E também ainda hoje nós vamos encerrar aqui a nossa série de entrevistas sobre o que é que é preciso saber para cuidar dos filhos. E o nosso tema de hoje é sexualidade na infância e na adolescência. Tá? Muito legal. Vai ser um tema muito bacana pra gente poder discutir aqui. E é claro, né? Como sempre eu conto com você. Então não sai daí porque o BNC está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar, né? Seja aí nos acompanhando pelos canais 25 e 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, né? Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que é por onde você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Tá, joia? Basta aí ter o aplicativo no seu tablet ou no seu celular e tá tudo certo. Você consegue nos assistir. Lembrando também que nós estamos presentes lá no YouTube, no Facebook, no Twitter e também, é claro, lá no Instagram. Basta você buscar os nossos perfis e acompanhar a gente e interagir bastante, porque nós gostamos muito disso. Tá, joia? Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Seguinte, pessoal. O uso indiscriminado de paracetamol para alívio de dores e febre após a vacinação contra a Covid-19 pode levar a efeitos adversos graves, tá? Incluindo hepatite medicamentosa e morte. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E quem fala mais com a gente agora sobre esse tema aqui no estúdio é a professora e pesquisadora da UFAL e doutora em farmacologia, Eliane Campesato, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma satisfação, né, estar aqui com você. E recentemente, realmente, a Anvisa emitiu um alerta, né, para que as pessoas tivessem cuidado, principalmente com as doses excessivas de paracetamol. Porque o paracetamol é um analgésico antitérmico muito usado, muito seguro, inclusive. Ele é recomendado para situações que outros analgésicos muitas vezes são contraindicados. Ele é a primeira escolha em pediatria, a primeira escolha para grávida, porque não causa má formação fetal. É a primeira escolha para pacientes alérgicos, porque é o analgésico que menos causa alergia, né. Ele é a primeira escolha para hemofílicos. Em pacientes que têm sintomas de dengue, de zika, né, só que o paracetamol, ele tem um probleminha. Em doses excedentes, ele pode causar problemas hepáticos, porque o nosso organismo, ele não consegue metabolizar de maneira adequada. Para você ter uma ideia, os animais como gato e cachorro, eles têm uma dificuldade ainda maior de metabolização. Esses analgésicos não são usados porque eles não conseguem metabolizar. Não é porque ele é muito tóxico para o animal que não pode ser usado em um humano. Não, é que o animal, o gato e o cachorro, eles não têm a capacidade de metabolizar no fígado, né. Mas o ser humano, ele suporta até uma dose limite. Então, por exemplo, ele suporta até 4 gramas por dia, no adulto, que seria equivalente, Mara, a 8 comprimidos por dia. Então, é uma quantidade, né, considerando que você usa o analgésico de 8 em 8 horas, né, 8 comprimidos é muito, né, muito. Aí, a mesma coisa acontece com, para criança, 50 a 75 miligramas por quilo por dia. Também é uma dose super alta, né, então o problema é só exceder as doses, porque as pessoas estão extrapolando. Elas estão usando doses muito elevadas, então a visa está preocupada. Porque você toma uma vacina, então, assim, às vezes as pessoas esquecem que toda vacina pode dar reação diversa. Porque, normalmente, as vacinas que a gente toma, que dão bastante reação diversa, são na infância, né. Dois meses, quatro anos, a gente esquece, a gente acha, ah, vacina não causa reação. Mas toda vacina pode causar reação diversa, né. E aí, assim, a gente recomenda que a pessoa só tome o medicamento se realmente for uma coisa insustentável, se estiver incomodando muito. Porque, na maioria das vezes, não tem necessidade de tomar o analgésico, né. Normalmente, a reação diversa de vacina não passa de 48 horas, né. E é sintoma como febre, dor no corpo, né, cansaço, algumas pessoas têm calafrios, espirros, né. Que as pessoas aliviam, muitas vezes, tomam paracetamol para aliviar os sintomas de dor, né. Mas a gente recomenda que seja tomado só realmente quando for necessário. E, doutora, assim, para falar em vacina, a gente está escutando muito, né, sobre essas reações na AstraZeneca. É normal, é comum? Porque, por conta desses relatos de reações, tem muita gente que não está querendo se vacinar, ou até mesmo está querendo escolher vacina, né. É, é normal, porque o que que acontece? A tecnologia delas é diferente, né. Então, a gente tem a Coronavac, que é uma vacina de vírus atenuado, ela geralmente dá pouca reação adversa, né. Mas tem relatos também de várias reações. A Pfizer, que é uma tecnologia, a tecnologia mais moderna, que é com RNA mensageiro, né. Sim. É um, eles pegam um pedacinho do, do, é, da parte do núcleo, do, é, do, como eu posso dizer, do material genético do núcleo, não. Do material genético do vírus, né. E aí, é, aplicam por tecnologia, né, e, é, administram. Já a vacina da AstraZeneca, ela é feita por uma tecnologia onde eles pegam um vírus de macaco. Um adenovírus. Isso, eles, 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 obviamente, eles modificam esse vírus pra que ele não se replique no ser humano. Só que, ele pode causar reação adversa de um resfriado, entende? Tipo, é isso que geralmente as pessoas relatam, dor no corpo, febre, dor de cabeça, né. Então, é, tem muito a ver com a tecnologia. A AstraZeneca, só que ela é uma vacina muito eficaz. Sim. Muito boa, né, tanto que em todos os países do mundo, Estados Unidos e Europa, é, tá sendo utilizada, né. E o que a gente fala, né, que é 24, 48 horas, né, não há nada que pague, né, pelo, pelo preço de você ficar protegido, né, contra o coronavírus. Precisei, então, tomar aí, né, o paracetamol. É importante que eu siga todas as instruções do médico, até mesmo do farmacêutico, em relação aos horários, ao tempo certinho? Ou não, eu posso, antes de acabar a linha, antes de chegar ao final, né, do efeito do remédio, eu já vou, coloco logo o outro. É, a gente tem, eu sempre oriento o seguinte, a gente tem que cuidar, por exemplo, você vai numa farmácia, conversa com o farmacêutico, você vai, porque às vezes nem sempre o médico tá acessível numa pós-vacinação, né, e a gente tem o farmacêutico lá na farmácia que pode orientar sobre esses medicamentos. O paracetamol é um medicamento isento de prescrição, né, e nada mais justo do que um profissional da saúde pra ele te orientar. Mas tem que tomar muito cuidado pra você não fazer associações, Mara, porque, por exemplo, você tá usando um analgésico puro com paracetamol, paracetamol, aí você toma junto um antigripal, tipo um multigripe, um simigripe, um resfenol, aí vem mais paracetamol. Aí ainda tem isso, né? Isso, aí você toma, de repente, um relaxante muscular, né, porque as pessoas falam assim, ah, eu tô com dor no corpo, vou tomar um relaxante muscular. Aí quando você vai somar, já passou de um grama de paracetamol, você tá entendendo? Então, o que é bastante perigoso é essas associações, porque a pessoa não, muitas vezes ela não para pra verificar que naquele medicamento tem o mesmo fármaco que tem nos outros que ela já tomou. Então, por isso que ela tem que se orientar pra não extrapolar as doses, nunca extrapolar as doses de 4 gramas. Outra coisa muito importante a se falar é que o paracetamol é um medicamento que não dá muito certo com álcool. Sim. Se você tomar paracetamol, não beba bebida alcoólica, porque o metabolismo dele vai ficar prejudicado, tá? Outra coisa, não tem por que usar mais de 5 dias, porque o efeito colateral da vacina não dura mais que isso. São só 2 dias ali no máximo, né? Pronto, é, no máximo, tá? E não extrapolar essas 4 gramas diárias que podem levar a hepatotoxicidade. Muito bom, muito bom a gente falar sobre isso, tá, pessoal? Quais são os efeitos ali que podem acabar surgindo na gente, enfim, caso haja, né, esse uso excessivo de paracetamol? Então, a gente começa a ter, de uma maneira, a gente começa a ter a destruição dos hepatócitos. Porque o paracetamol, quando não é metabolizado no fígado, ele começa a formar substâncias que destroem o hepatócito do fígado, né? O hepatócito é a principal célula, né? São vários hepatócitos que formam o fígado. Então, começa a destruir os hepatócitos, aí você começa a ter náusea, enjoo, icterícia, em 48 horas se instala a intoxicação e a tão temida hepatite medicamentosa. Tá, vamos falar especificamente agora sobre essa hepatite medicamentosa, né? A gente já sabe que ela pode ser causada pelo uso excessivo aí de alguns medicamentos, a gente tá falando aqui especificamente do paracetamol. O que é que vai me dizer assim, pra chegar nesse nível, quais são os sinais, os sintomas ali que me aparecem? Pronto, então, normalmente o paciente tem muita náusea, dor de cabeça, febre, icterícia, né? Aquela Mara Lão, e os exames de função hepática, né? Então, assim, provavelmente essa pessoa vai procurar ajuda médica e ele vai pedir exames de função hepática, como enzimas hepáticas, como TGO, TGP, né? Que são as transaminases hepáticas, gama GT, que é outra enzima também importante, e as bilirrubinas que vão estar provavelmente elevadas, alteradas. E olha só, né? Quanto que isso aí pode acabar nos prejudicando e levar até a morte, é isso mesmo, doutora Eliane? Isso mesmo, pode levar à morte. E olha, tem um medicamento que atualmente tá causando muito esse problema, que é a ivermectina. Há umas duas semanas eu tive relato de um paciente de uma amiga minha que é nutricionista, aí ela entrou em contato comigo porque esse paciente queria saber onde é que ele fazia a avaliação de um medicamento, pra ver se o medicamento tinha sido manipulado errado ou não. Aí eu perguntei qual é o medicamento, aí ela disse assim, ah, ele falou que tomou ivermectina. Aí eu disse, pergunta de quanto e quanto tempo ele tá tomando. Sim. Tá tomando de 10 em 10 dias desde abril de 2020. Eu falei, olha, fala pra ele urgente no médico e pedir a avaliação das enzimas, relatar o que ele tá sentindo, né, e falar que ele tomou ivermectina por todo esse tempo, porque o que ele tá sentindo, ele tava sentindo dor de cabeça, náusea, tontura. Todos os sintomas da hepatite medicamentosa. Inclusive tem casos, né, que já foram relatados, não sei se aqui, mas eu vi algo relacionado a São Paulo, por exemplo, né. Foi feito transplante, inclusive, hepático, né, algumas pessoas, pelo uso da ivermectina. Vamos até falar sobre esse remédio, que é muito bom que a gente fale sobre ele, porque logo quando começou a pandemia, né, ele acabou surgindo aí como um remédio que poderia ajudar na prevenção da Covid-19, ou até mesmo ajudar com que a Covid-19 no nosso corpo, né, o vírus, fosse algo mais leve, mais ameno, se assim a gente pode dizer. Isso já chegou a ser comprovado cientificamente, doutora, ou não? Infelizmente, não. Eu queria, pra que, obviamente, as pessoas parassem de usar indiscriminadamente, né, que houvesse uma comprovação ou de que tem efeito ou de que não tem efeito. Sim. Né, porque se tivesse efeito, a gente podia orientar as pessoas a usar de uma maneira racional, e se não tivesse efeito, a gente acabaria com isso. Mas, infelizmente, os estudos que tem sobre a ivermectina são estudos inconclusivos, estudos muito ruins, com uma pequena parcela da população, com uma metodologia muito ruim, o que faz com que a gente não consiga comprovar se ele é eficaz ou não. É. E aí, falando também sobre a ivermectina, né, tem gente que tá sim usando, como a doutora aqui trouxe esse exemplo, de pessoas que estão usando isso desde abril e não sei quanto, às vezes dá ali um intervalozinho. Eu mesmo tenho pessoas na minha família, né, que acreditam que a ivermectina, ela consegue prevenir o coronavírus ou até mesmo fazer com que ele tenha uma ação mais branda no nosso organismo e estão tomando desde então. Percebi, então, algum desses sintomas. É importante que eu já busque logo um médico, doutora? Que você busque ajuda. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, que 85% das pessoas não vão ter sintoma nenhum, tá? Eu sou um exemplo clássico. Eu tive Covid em março, meu esposo e minha irmã tiveram... Desse ano? É. Minha irmã e meu cunhado tiveram a semana passada. Aí todo mundo da minha família se enquadrou na Covid leve. Eu tive só falta de paladar, minha irmã não teve nada, meu cunhado teve um pouquinho de tosse, meu esposo um pouco de tosse... Cada um com sintoma, né? Meu padrasto teve um pouquinho de espirro. Mas tudo sintoma leve. Ninguém tomou absolutamente nada. Todo mundo está recuperado, todo mundo está bem. Por quê? A gente está nos 85%, que são os pacientes que não têm nenhuma complicação, né? Aí essas pessoas não precisam tomar nada. O que tem acontecido é que às vezes a pessoa toma Ivermectina ou qualquer outro medicamento e diz que teve Covid leve por causa da Ivermectina. Não, ela já teria. Eu nunca tomei Ivermectina e tive toda a minha família, ninguém tomou, né? Se é que serve isso, isso não é... Obviamente isso não serve como dado científico, mas como relato de experiência. Todo mundo da minha família, ninguém tomou Ivermectina e todo mundo teve Covid leve. Então não é porque você toma esses medicamentos é que você vai ter Covid leve. É porque você já teria. Assim como existem estudos que mostraram que grande parte dos pacientes que vão para a UTI usaram antes Ivermectina ou Hidroxicloroquina. Antes de ir para a UTI já usaram esses medicamentos. E ainda assim chegaram aí, né? E ainda assim foram para a UTI. Para a UTI. Então não tem nada comprovado, tá? E se você está fazendo uso aí desse medicamento já há muito tempo, pelo amor de Deus, busca o teu médico aí, faz os exames para ver como é que está o teu fígado, o teu organismo, tá? Doutora, agora outro remédiozinho. Eu estou aproveitando aqui a doutora Leandro para a gente sair conversando. Já saímos do paracetamol porque tem outro remédio que até a senhora citou que é o relaxante muscular. Sim. Que muita gente gosta de utilizar, porque ele causa realmente uma sensação muito boa de relaxamento, aquele soninho. E aí? O que falar sobre esse uso excessivo? Tem gente que inclusive, né? A gente estava até aqui falando sobre isso. Tem casos de pessoas que, por exemplo, fazem uso diariamente desses remédios. A questão desse... Porque tem desses relaxantes musculares que tem ação central, tem ação no sistema nervoso central. Então, às vezes, quando você... A pessoa já toma outro medicamento para insônia, por exemplo. Ela toma rivotril, digamos, para insônia. Aí ela toma esse medicamento, o muito usado é o miosã, né? É um relaxante muscular e tem ação central. Aí você acaba potencializando muito o efeito depressor, né? Aí, imagina se o paciente toma a bebida alcoólica junto. Sim. Tá? Tem um risco muito grande de prejudicar a respiração, de ela no outro dia ter quedas, porque esses medicamentos, eles dopam, eles não causam sono fisiológico, né? Sim. Não sono parecido ao fisiológico, é um sono induzido. Então, no outro dia, a pessoa, ela perde um pouco o senso de localização. Aí ela tem mais riscos de queda, ao levantar principalmente a hipotensão ortostática, né? Então, tem que ter bastante cuidado com o exagero. De vez em quando, né? Quando você realmente tem algum problema muscular, eles podem ser usados. O que não pode é se tornar uma rotina, né? Porque se você torna uma rotina, primeiro que vai chegar um momento, tem uma coisa que a gente chama em farmacologia, que chama tolerância. Sim. Vai chegar um momento que você não responde mais àquele medicamento, né? Porque o seu organismo, ele meio que se acostuma, né? Se acostuma. Com aquela droga. É igual com o álcool, por exemplo. O álcool, você toma por duas semanas, duas atas de cerveja, tá tontinho. Na quarta semana, você já tá tomando quatro pra ter o efeito. Passou um mês e meio, você tá tomando seis. E assim vai. Então, você vai aumentando a dose pra ter aquele mesmo efeito que você tinha no começo. Só que isso vai trazendo... O problema em aumentar a dose pra ter aquele efeito é que isso vai trazendo muitos efeitos colaterais. Se você vai aumentando a dose, você também aumenta os efeitos colaterais. Então, por isso que a gente não recomenda que eles sejam usados constantemente. Vou falar aqui sobre um específico, tá? Torsilax. Ah, sim. Mandaram aqui pra mim, eu pergunto. E o Torsilax, né? O Torsilax, ele é até um bom alagente muscular. O problema do Torsilax é o problema gástrico, tá? Porque é um medicamento que tem uma agressividade muito grande pra mucosa gástrica. Então, a gente não recomenda pra pessoas que já tiveram gastrite, úlcera, ou que tenham sensibilidade a anti-inflamatórios, porque ele agride muito a mucosa gástrica. Então, assim, de vez em quando, beleza, mas você usar constantemente, ele diminui a proteção da mucosa do estômago. Então, ele vai diminuindo o que a gente chama de muco e bicarbonato, que são substâncias que formam, tipo, uma película, que protegem o nosso estômago. E aí, ele diminui essa proteção e pode causar agressão gástrica. Mas, sem dúvida, que ele é uma excelente combinação. E também nada de ficar usando sempre, né? Não. Ele tem um anti-inflamatório muito potente e ele tem um relaxante muscular periférico. Então, assim, é uma combinação boa. O problema só é o cuidado com a mucosa gástrica e também, se o paciente tiver hipertensão não controlada, a gente também manda usar com muito cuidado. Ótimo. Então, olha aí, muitas dicas, tá? Pra você, quando a gente fala de uso indiscriminado, de uso exacerbado de medicamentos, pelo amor de Deus, toma muito cuidado, porque sim, tá? Pode acabar aí causando hepatite medicamentosa e pode até acabar levando à morte. Qual a mensagem, então, doutora, pra gente fechar aqui esse nosso momento que fica quando a gente fala de paracetamol, de uso indiscriminado aí de medicamentos? Eu falo sempre que medicamento é vida, né? Medicamento é vida, vacina é vida, né? Esses dias uma pessoa diz assim, ah, porque o corticoide... Eu disse, gente, o corticoide pra uma pessoa que precisa é o melhor medicamento do mundo, né? Uma pessoa com doença autoimune, só que a gente tem que saber os limites de cada medicamento. O paracetamol é um medicamento maravilhoso, a gente só tem que saber os limites de dose, né? Tem que usar de maneira racional, procurar sempre a orientação de um médico ou de um farmacêutico, né? Pra gente não exceder na dose e não ter problemas no futuro, né? E também em relação à pandemia, né? Só pra concluir, eu queria muito poder dizer que o milagre, né? A cura vem de um medicamento, mas infelizmente até o momento a gente não tem nenhum medicamento que cure a Covid-19. Seria perfeito, né, doutora? Seria maravilhoso, porque pra mim, né? Imagina eu dizer, ai, o medicamento, né? Tudo que eu queria. Mas infelizmente até o momento, ou felizmente, não sei, a gente tem a prevenção que é a vacina, né? Então, é o que a gente pretende, né? Ter a felicidade, chegar no momento, né? Que possamos nos abraçar, nos beijar, né? Sem essas limitações. E a senhora falou muito bem assim, sabe? Queríamos, todos nós, eu acredito, que tivesse esse medicamento. Todos nós estaremos muito felizes. Mas, cientificamente, né? A gente tá aqui com a doutora em farmacologia, professora, pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas. E assim, não existe, não tem. Então, que a gente pare de fazer se o uso é indiscriminado, a gente pare de ficar acreditando que a cura, né, da Covid-19, ela tá em alguns medicamentos, quando na verdade ela não está. Gostaríamos muito que estivesse. Mas, ela não está. Doutora, contato, redes sociais, quem quiser, né, aí saber mais, acompanhar. Como é que pode fazer? Tá bom. O meu Instagram é elianecampesato, com S e com dois T's. E tem um grupo de pesquisa da UFAL, que chama gefadoc.ufal, também é o Instagram. A gente publica vários assuntos sobre Covid-19, sobre doenças crônicas, tratamento de doenças crônicas. Caso vocês quiserem seguir, fique à vontade. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. É muito bom ter aqui. Uma aula, é uma aula. Bom dia, viu? Bom dia. Linda, obrigada. Beijo, obrigada. E olha só, você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no Bem Assim, tá? No próximo bloco, a gente fala sobre sexualidade na infância e na adolescência. É um assunto muito legal, muito interessante, que vale a pena você acompanhar. Eu volto já. Não, não aproveito para o que é 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 o que é, o que é 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 o que é. Amém.